A gente está de volta aqui com o Hora da Família, olha lá que beleza, por que que você está tão tristinho assim, hein Matheus? Está cansado? Coitado, o Matheus passou ali, também está cansado, não está triste, né? Ele passou cabisbaixo, aqui olha aqui ó, Hora da Família, você vai participar com a gente aqui, não vai participar? Então você faz o seguinte, quero que você mande a sua dúvida de fé, faça a sua resposta aí para a gente, tá bom? Grava com o seu celular, grava com o seu celular, tá bom? É para mandar, já tem? Já tem gente que mandou agora? Vamos lá para a dúvida de fé. E quem mandou para a gente hoje a nossa dúvida de fé foi a Bruna, a Bruna Gione, uma menina muito bonita que mandou para a gente aqui ó, Ela é de São Paulo, Bruna, vamos ver o que a Bruna mandou. Padre, boa tarde, eu queria saber se tem algum sentido religioso para nós darmos presente no Natal, porque algumas pessoas dizem que não e outras dizem que sim, eu queria saber qual que é o correto. Como não dar presente no Natal? Ai de você Bruna, se não me der presente no Natal. Aqui a gente fala uma coisa, tem um sentido muito bonito sim, aliás há dois sentidos interessantes que a gente troca presente no Natal. Primeiro sentido é justamente porque, no Natal, as primeiras visitas que Jesus recebe foi justamente dos reis magos, aqueles reis magos. A tradição nos conta que os reis magos foram até Jesus com presentes e ofereceram presentes para Jesus. Um ofereceu ouro, outro incenso, outro mirra. Claro, cada um daqueles presentes tem um significado. O ouro, porque Jesus é rei, por isso a gente dá para rei ouro. O incenso, porque Jesus é Deus, porque a gente oferece incenso para Deus. E a mirra é aquilo que se vai ungir, aqueles que são os corpos daqueles que morrem, justamente mostrando a paixão que Jesus ia passar. Então, veja só que interessante. Esse costume de levar presentes vem justamente ali dos momentos em que os reis magos apresentam seus presentes. Por que eles apresentam seus presentes? Pela gratidão, justamente, de receber dos céus tão grande presente que é o próprio Salvador. E é por isso que nós damos presente. Na liturgia do Natal, a gente reza assim, quando a terra e o céu trocam seus presentes. Olha que beleza, trocam seus presentes. Porque, na verdade, o céu nos envia o grande presente. O presente para a humanidade, o presente para cada um de nós. Que é o próprio Jesus, o nosso Salvador. Ora, quando o céu nos envia este presente, nós também enviamos o nosso presente. Enviamos o nosso presente ao Senhor, da maneira com que somos, com os nossos frutos de bondade, de justiça, de verdade, de tudo isso. Então, para materializar esse tipo de presente que nós recebemos do céu e esse tipo de presente que nós oferecemos para o Senhor, nós trocamos presentes entre nós. Nós trocamos os presentes aqui entre nós, tá bom? Mas, Bruna, muito obrigado por você ter mandado a sua pergunta. Faça como a Bruna, mande a sua pergunta para a gente aqui. Mande a sua pergunta, tá certo? E agora, aquele momento tão esperado, é... Vamos lá, nossa pergunta do dia. Vamos, vamos de novo, lembrar, relembrar a nossa pergunta do dia. Ela está... não está aqui. Ela está aqui agora. Quem... não, tem nada disso. Tem nada... está tudo errado. Aqui, isso. Quem foi o profeta que voou no redemoinho? Atenção. Quem foi o profeta que voou no redemoinho? Então, vamos lá. Vamos consultar a Bíblia. Atenção. Quem foi o profeta? O profeta foi segundo reis... Segundo livro de reis. Segundo livro de reis, capítulo 2, versículo 11. Então, pedes uma coisa difícil, replicou Elias. Entretanto, se me vires, quando eu for arrebatado de ti, isso será dado. Mas, se não vires, como te será dado? Não te será dado. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que, de repente, um carro de fogo com carvalos de fogo, o separou um do outro. E Elias subiu no céu, ao céu, num redemoinho. Então, a resposta é Elias. Na verdade, segundo a tradição, de repente, a sua Bíblia está escrito turbilhão, está escrito furacão, num ciclone. Mas, na verdade, o que acontece é que diz, segundo a Bíblia, que Elias subiu ao céu, foi arrebatado ao céu, num redemoinho, num turbilhão. Há pessoas que dizem assim, que Elias subiu num carro de fogo. Na verdade, diz que o carro de fogo separa Elias de Eliseu, separa Elias de Eliseu, mas Elias sobe num turbilhão, num redemoinho. A resposta certa, então, para essa pergunta. O profeta se chama Elias. E Elias, e quem acertou, quem acertou? Foi a Ana Maria Leite Almeida. Ana Maria Leite Almeida é de Itapecirica da Serra, em São Paulo. E a Ana Maria Leite Almeida vai receber o meu CD de presente, de presente para você. O meu CD que nós vamos mandar aí por você ter participado. Obrigado, viu Ana Maria, obrigado por que você participou, obrigado por todos vocês que participaram, enviando suas respostas, tá certo? Tá bom? Olha aí, gente, continua participando e continua com a gente aqui no Hora da Família. A gente quer rezar com você e com a sua família. Vocês enviaram para a gente os seus pedidos de oração e a gente tem um carinho enorme e um respeito muito grande por aquilo que você nos apresenta. Todos os nomes que vocês enviaram, nós já vamos apresentar agora aos pés da Sagrada Família. E eu quero destacar alguns pedidos que chegaram aqui, ó. A Verônica Neves, boa tarde, padre, gostaria de pedir orações para os meus sobrinhos. Eles nasceram há pouco tempo e estão internados, em estado grave. Obrigada a desejar pelo apoio, amém. Verônica, rezaremos por eles, né, tá passando por esse período de internação, para que eles possam fortalecer, mas logo, logo eles já estarão fora, tá bom? A Vera Lúcia, boa tarde, padre, sua benção, padre, estou grávida e por conta disso ando muito estressada. Ah, mas a gravidez mexe mesmo com a pessoa, né, a questão hormonal, tudo isso, né. Estou tendo muitos problemas no meu casamento, peço que o senhor reze pelo meu matrimônio e por minha gravidez. Obrigado. Ô, Vera, deixa eu te falar uma coisa, como eu disse, há muita mudança hormonal, há muita mudança, a gente fica mais cansado, muita calma, muita oração e depois tem o seguinte, hein, casamento a gente faz, sabe com o quê? Com muito silêncio, muito silêncio. Às vezes a gente quer dizer alguma coisa, quer reclamar de alguma coisa, ou quer revidar alguma coisa, silêncio, silêncio no nosso coração, tá bom? A Luciana Brandão, boa tarde, padre, eu tenho um comércio que está indo de mal a pior e não sei mais o que fazer para tentar reerguer o meu negócio. Peço orações para que as coisas melhorem, muito obrigado, amém. Sabe o que você vai fazer? Não desistir. Está indo de mal a pior? Não vai desistir, não. Vamos passar por essa crise, a gente tem certeza, as coisas vão melhorar e nós vamos rezar por você, para você ser forte, para você vencer tudo isso aí, tá bom? Olha aqui, ó, a Pietra de Almeida, padre, boa tarde, tirei meus documentos clonados e estão fazendo muitas compras no meu nome. Ai, meu Deus do céu, o banco está demorando muito para resolver tudo isso. Que Maria passe na frente, me ajude nesse caso, amém. Embaixo, a senhora vai ajudar, mas fica lá de olho, lá e fica insistindo com o banco. Banco é assim, é, banco, pelo amor de Deus, né? Banco é, pior do que banco, só operadora de celular. Nossa senhora, pior é para enrolar a gente. Nossa senhora, então fica lá de cima, fica lá de cima mesmo, tá bom? Mas a gente vai rezar por você, tá certo? Vai rezar por você, sim. A Vanessa Camargo, Vanessa Camargo, ó, a Vanessa Camargo não é cantora, né? Vanessa Camargo, mas repara, é o mesmo nome. Vanessa Camargo, olha, padre, sua benção, sofre com muita inveja na área profissional. As pessoas do meu trabalho fazem de tudo para me derrubar, mas sei que sou muito ungida, sei que sou ungida, sei que estou coberta pelo manto sagrado, obrigado. Vanessa, confia nisso mesmo, confia. Deixa as pessoas ter inveja, deixa as pessoas querem te derrubar, não tem problema. A inveja só faz mal para quem tem, só para quem tem, não, tá bom? Ó, e continua mesmo com essa confiança em Deus, a gente reza por você. E o Kleber Lima, padre, estou sofrendo demais, minha mulher me largou e sumiu no mundo. Não sei o que fazer sem ela, preciso muito de ajuda, que tudo dê certo, que eu consiga esperar logo isso, obrigado. Kleber, você sabe sim o que fazer sem ela, é sim. Porque é o seguinte, Kleber, não, a vida da gente não pode ser em função de uma pessoa, não pode, não pode, não pode mesmo. Se a sua mulher te largou, sumiu no mundo, é porque ela não te considerava a pessoa importante que você é e você vale muito mesmo, você é muito importante porque você não teve a mesma atitude dela, tá bom? Então você, nessa história, quem vale mais? É você, Kleber, é você, é você. Então, não fique assim não, não fique assim. Você sabe o que fazer sem ela sim, você é um homem de valor e nós vamos rezar por você, tá bom? Muito obrigado vocês todos, todos os pedidos já chegaram, nós apresentamos nesse momento aqui, aos pés da Sagrada Família e pedimos que Jesus, Maria e José acolha todos esses pedidos e nos alcance aquilo que nós necessitamos. Senhor nosso Deus, cheio de bondade, Senhor de toda a consolação e paz, apresentamos diante do teu amor os nossos pedidos e as nossas súplicas. confiamos no teu poder e na tua misericórdia, por isso nós queremos, Senhor, esperar a hora certa da tua graça. Abençoa-nos agora e abençoa esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa-nos agora e abençoa esta água, em nome do Pai, do Espírito Santo.